E aí 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 Lá vindo brega ou moral do YouTube Tá na hora da sofrência Hoje à noite eu vou falar com seu pai Hoje à noite Eu vou pedir a sua mão Por favor Não me diga não Não me diga não Não me diga não Meu amor Novinha Eu não tenho dinheiro Novinha Eu não tenho carrão Eu te amo Eu te amo Novinha Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Novinha Novinha Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo 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 Eu lhe dei o meu amor a troco de nada Me envolvi à toa com a pessoa errada Sem perceber, já tava no fim Aí parei pra pensar em nosso romance Acordei pra vida, não tem outra chance E hoje em diante vai ser sempre assim A vida é pra ser vivida, eu estou vivendo Já sofri bastante, mas tô aprendendo Já me enganei, mas não quero enganar Primeiro eu amo a mim mesmo, segundo alguém Se vale a pena, aí sim tudo bem No jogo do amor, vou jogar pra ganhar A gente pensa a loucura que não vale a pena No filme da vida, alguém rouba a cena É uma novela que não chega ao fim Não quero mais me envolver com pessoa errada A vida é boa e a carga é pesada Eu entendo que a vida é um belo jardim A vida é pra ser vivida, eu estou vivendo Já sofri bastante, mas tô aprendendo Já me enganei, mas não quero enganar Primeiro eu amo a mim mesmo, segundo alguém Se vale a pena, aí sim tudo bem No jogo do amor, vou jogar pra ganhar A gente pensa a loucura que não vale a pena No filme da vida, alguém rouba a cena É uma novela que não chega ao fim Não quero mais me envolver com pessoa errada A vida é boa e a carga é pesada Eu entendo que a vida é um belo jardim Eu entendo que a vida é um belo jardim Eu entendo que a vida é um belo jardim Eu entendo que a vida é um belo jardim O meu amor era verdadeiro e o teu era pirata O meu amor era ouro e o teu não passava de um pedaço de lata O meu amor era um rio e o teu não formava uma fina cascada O meu amor era de raça e o teu simplesmente um vira lata It's my love, it's my love Se botar o teu amor na vitrine ele nem vai valer um 99 It's my love, it's my love Se botar o teu amor na vitrine ele nem vai valer um 99 O meu amor era verdadeiro e o teu era pirata O meu amor era ouro e o teu não passava de um pedaço de lata O meu amor era um rio e o teu não formava uma fina cascada O meu amor era de raça e o teu simplesmente um vira lata It's my love, it's my love Se botar o teu amor na vitrine ele nem vai valer um 99 It's my love, it's my love It's my love, it's my love Se botar o teu amor na vitrine ele nem vai valer um 99 Opa, uma boa noite aí a todos aí Que já estão aqui com a gente nessa live top show de carreta É, nessa quinta-feira Quinta-feira estamos com Evilásio Moraes, é brega Já agradecendo a Lavindo Brega pelo CD aí fornecido Lavindo Brega, um dos maiores canais aí de divulgação do Brega aí Da Seresta, tamo junto Lavindo Brega Também da Juan Ferreira de divulgações A Nal Rony de Souza, o melhor da Seresta Raiz E também Canal Nostálgico e também Edson Paixão, Sofia Bia E Luiz Cristóvão, o filho do Júnior do Canal Nostálgico Abraço aí pra cantora Café Nascimento Que tá sempre aqui com a gente Direto no Macapá, Macapá É nóis, tamo junto Pessoal de lá, tamo sempre ligadinho com a gente aí Sempre trazendo cantores bacanas do norte do país Tamo junto Zélia Azevedo aqui no nosso Chat Love Um abraço pra você aí Délia Azevedo já está aqui junto com a Maria Fátima Correia Junto com mais a Gleice Teixeira Junto com quem mais? Frangolino Frango Também chegou Quem mais? Também já tá chegando Silvana Bonfim Chegou também aqui no nosso Chat Love É de hoje Essa quinta-feira Raimundo Filho Carvalho Direto de Caxias, no Maranhão Um abraço pra Dona Maria A mãe dele tá sempre ligadinha aí Vendo na TV As nossas lives aqui de carreto de divulgação Vamos que vamos aí Junto com quem mais? Quem mais que tá chegando? Isso aí É... Zélia tá aí Deixa eu ver Joselita chegando em Malicuia Do Juazeiro também Quem mais? Quem mais que tá aqui chegando? Fátima Ramos Também chegando aí Fátima Ramos Gilton Moraes Também chegou Quem mais que tá chegando? Que eu não falei ainda Tá todo mundo aí chegando, hein? É isso aí Daqui a pouquinho Eu volto, hein, pessoal? Eu volto aí Vamos curtir mais um pouquinho Evilásio Moraes É isso aí É brega É da brega na feia, né? Antônio Romão também chegou aí Tamo junto Antônio Romão E também Tá todo mundo Sandra Tomásio também chegou aí Solta mais um aí Nas minhas noites de angústia e solidão Eu vou à praça recordar o que passou Ando em silêncio Entre as plantas do jardim E sinto em tudo a presença do amor De vez em quando sinto algo diferente Então procuro na penumbra o rosto amigo O meu desejo vai queimando pouco a pouco Até parece que você está comigo Com um sorriso meio triste no meu rosto Vou recordando as nossas noites com carinho Naquela hora em que todos se completam É que percebo que só eu estou sozinho Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus, até quando Isso vai ser assim E ali sentado vou sofrendo meu castigo Misturo a dor com a vontade de esquecer Os casais fazendo amor vão sussurrando Todas as frases que eu queria lhe dizer Você trocou a nossa praça tão bonita Pelo conforto dos motéis lá na cidade Você terá toda a riqueza que sonhou Mas certamente não terá felicidade Enquanto isso vou vivendo de lembrança Das nossas noites ali mesmo no jardim A esperança é a última que morre Quem sabe um dia você vai voltar pra mim Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus, até quando Isso vai ser assim Nas minhas noites de angústia e solidão Eu vou à praça recordar o que passou Ando em silêncio entre as plantas do jardim E sinto em tudo a presença do amor E vez em quando sinto algo diferente Então procuro na penumbra o rosto comigo O meu desejo vai queimando pouco a pouco Até parece que você está comigo Com um sorriso meio triste no meu rosto Vou recordando as nossas noites com carinho Naquela hora em que todos se completam É que percebo que só eu estou sozinho Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus, até quando Isso vai ser assim O meu desejo vai queimando Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Passo a minha vida esperando Sonhando com aquele amor Que um dia me deixou chorando Sozinho, levando essa dor Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Dizem que eu já fui esquecido Duvido Eu pago pra ver Um amor tão grande como o nosso Ninguém Ninguém consegue esquecer Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Passo a minha vida esperando Sonhando Sonhando Com aquele amor Que um dia me deixou chorando Sozinho Levando essa dor Será? Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim O que um dia me deixou throw Que al mundo Meu Deus E aí 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 Quem é o dono dos seus olhos? Quem é que roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta Brinco com seus sentimentos Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero mostrar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é que roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta Brinco com seus sentimentos Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero mostrar pra você Que eu sou sua paixão Estrela com seus sentimentos É a voz romântica É isso daí, tamo junto É a voz romântica Da Sereste do Brega Então vou ver aqui quem é que está Aqui no nosso chat love Agradecer novamente a Lavim do Brega Tamo junto Quem é que está aqui Sandra Tomaz, Linda Mara, Azélia Frangolino Joe, Fátima Ramos Mário R Tá aí também, chegou aí Junto com quem mais, Maria Fátima Também tá aí, Márcio Aprigio Tamo junto Deixa eu ver aqui Deixa eu ver quem mais que está aqui Silvana Bonfim Quem mais que está junto com a gente Irinaldo Sabino, é isso aí Deixa eu ver quem mais que está aqui Soares, Soares também chegou É, deixa eu ver Tem mais aqui Tem mais gente Grace Teixeira Tá aí Deixa eu ver Tem mais gente que eu não falei ainda José Alberto Está aí Admilson Barbosa Divulgações Tá aqui direto de Suzano, São Paulo É isso aí Queimadas na Bahia Tamo junto aqui Sandra, obrigado Erinaldo Tamo junto Frangolino É o Frangolino todo dia aí com a gente Joselita de Santana Tamo junto Mandando um alô aí pro grupo das Festas Juninas É isso aí Já tá chegando Festas Juninas aí O frio já chegou em São Paulo Faz uma semana Tamo junto Quem mais que está por aqui É Deixa eu ver Quem mais que está aqui José Alberto Tamo junto Daqui a pouquinho eu volto Solta mais uma aí Do nosso querido Evilásio Moraes É isso aí A voz romântica Do Brega e da Seresta Daqui a pouco eu volto A voz romântica Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me bate Mato esse amor Ou me mata O ciúme Mato esse amor Mato esse amor O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas no meu sonho de noite, te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade, que amar na mentira Ainda ontem, chorei de saudade Remendo a carpa, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme Música Por causa dela eu perdi o rumo Eu briguei com o mundo, eu chorei em vão Música Por causa dela derrubei a casa Eu pisei na brasa, fogo da paixão Música Por causa dela acabei só Acabei só com meu coração Música Por causa dela acabei só Acabei só com minha solidão Música Música Por causa dela eu fiz tudo errado Eu paguei dobrado Eu fiz confusão Música Por causa dela eu virei o mundo Eu pisei no fundo do meu coração Música Por causa dela acabei só Acabei só Acabei só com meu coração Música Por causa dela acabei só Acabei só com minha solidão Música Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu canto, eu sou poeta Por ela eu sou Música Por ela eu sou Menino sonhador Música Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu canto, eu sou poeta Por ela eu sou Música Canção de amor Música Por causa dela eu perdi o rumo Eu briguei com o mundo Eu chorei em vão Música Por causa dela derrubei a casa Eu pisei na brasa Fogo da paixão Música Por causa dela acabei só Acabei só Com meu coração Música Por causa dela acabei só Acabei só Com minha solidão Música Por causa dela eu fiz tudo errado Eu paguei dobrado Eu paguei dobrado Eu paguei dobrado Eu fiz confusão Música Por causa dela eu virei o mundo Eu pisei no fundo Do meu coração Música Por causa dela acabei só Acabei só Acabei só Com meu coração Música Por causa dela acabei só Acabei só Acabei só Com minha solidão Música Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu canto, eu sou poeta Por ela eu sou Canção de amor Música Menino sonhador Menino sonhador Música Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu canto, eu sou poeta Por ela eu sou Canção de amor Música 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 Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virar que eu sei É só esperar Vida Cinderela 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 Menina, moça, coração a palpitar Cinderela Cinderela E o seu príncipe encantado vai chegar Música Música Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virar que eu sei Virar que eu sei É só esperar Música Música Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará Cinderela De beijo De beijo mais puro De amor De amor pra lhe dar Cinderela 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 Menina, Menina, moça, coração a palpitar Cinderela 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 E o seu príncipe encantado vai chegar Música 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 Tamo junto, Lucy Lucy já chegou aí Zélia Azevedo, Frangolino, Dirce Luiz Lima, Joe Maria Fátima, Lina Também tá aí, Ana Rodrigues Chegou aí, tamo junto Joe, Dilano, Luiz, Erinaldo Sabino, Sandra Tomaz Tá todo mundo aqui com a gente Deixa eu ver quem mais aqui chegando Aqui no nosso Chat Love Dessa quinta-feira Tem aqui a Sebastiana, chegou aí Sebastiana Vieira, tamo junto Isa, Isa Oliver, tamo junto Quem mais que está aí, 100% Fiel, tá aí com a gente Também chegou 100% fiel Chegou também Quem mais aí, tá chegando José Rubens, tá aí, deixa eu ver Quem mais que está chegando Aqui conosco Tem mais gente aí, hein, Dirce, tá aí Chegou aqui nosso amigo José Cândido, obrigueiro Apaixonado, tá aqui com a gente Chegando direto do Rio Grande do Norte Falou, José, tamo junto Júnior, Júnior Fontes Também chegou aí Junto com a Lucie, tá aí também Junto com a gente, 100% fiel A turma toda aí É, deixa eu ver quem mais que está chegando aí Com a gente Isso aí, daqui a pouco eu volto Luiz Lima Também, falta mais um aí Que está na agulha Isso aí, vamos lá Daqui a pouco eu volto É isso aí, galera Deve lá as morais ao vivo Busca nó Vamos que vamos Hoje eu tô que tô Hoje eu não tô pra ninguém Vou sair por aí Quero encontrar meu bem Hoje eu tô que tô Hoje eu não tô pra ninguém Vou sair por aí Quero encontrar meu bem Será onde me encontrar? Será que ela quer me amar? Será que ela já tem outro Ocupando meu lugar? Será onde me encontrar? Será que ela quer me amar? Será que ela já tem outro Ocupando meu lugar? Vai! Hoje eu tô que tô Hoje eu não tô pra ninguém Vou sair por aí Quero encontrar meu bem Hoje eu tô que tô Hoje eu não tô pra ninguém Vou sair por aí Quero encontrar meu bem Será onde me encontrar? Será que ela quer me amar? Será que ela já tem outro Ocupando meu lugar? Será onde me encontrar? Será que ela quer me amar? Será que ela já tem outro Ocupando meu lugar? Vai! Que eu tenho um Lavinho do brega Eu sou sua fã Quantas vezes eu Pedi pra você ficar Mesmo assim partiu Não quis me escutar Agora chora Agora chora Arrependida Aquele outro cara Que te roubou de mim Me deixou ver da vida Agora chora Agora chora Arrependida Aquele outro cara Que te roubou de mim Me deixou ver da vida Quantas vezes eu Pedi pra você ficar Mesmo assim partiu Não quis me escutar Agora chora Agora chora Arrependida Aquele outro cara Que te roubou de mim Me deixou ver da vida Agora chora Agora chora Arrependida Aquele outro cara Que te roubou de mim Me deixou ver da vida Música 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 Teu amigo, por favor Não fale o nome dela Perto de mim E agora o que ela me fez Eu acho que dessa vez Vai ser o fim Ela era a minha felicidade O amor que tanto queria E agora ela foi embora E ninguém sofria Não fale o nome dela Não fale por favor Se você for meu amigo Respeita a minha dor Não fale o nome dela Porque eu não quero chorar Ela é tudo pra mim O meu mundo vai acabar Ei, Vilácio Moraes Teu amigo, por favor Não fale o nome dela Perto de mim E agora o que ela me fez Eu acho que dessa vez Vai ser o fim Ela era a minha felicidade O amor que tanto queria E agora ela foi embora E ninguém sofria Não fale o nome dela Não fale por favor Se você for meu amigo Se você for meu amigo Respeita a minha dor Não fale o nome dela Porque eu não quero chorar Ela é tudo pra mim O meu mundo vai acabar Opa, tamo junto É Vilácio, é Vilácio Moraes É Brega O romântico da Seressa E do Brega Tamo junto Deixa eu ver quem é que está aqui No nosso Chat Love Estamos com 44, 45 minutos Vamos pro segundo tempo É isso aí José Cândido Bregueira Apaixonado Bora lá, hein Antônio Carlos Trangolino Marcondes Também Maria Fátima Zélia Patrícia Moreira Quem mais que está aqui A Isa está aí Deixa eu ver aquele Que eu não falei ainda É... Karina Também chegou aí José Alita está aí Deixa eu ver quem mais Está por aqui Curtindo Gilano Luiz Está aí José Rubens Está aí também Deixa eu ver quem mais Que está chegando É isso aí Tamo junto José É isso aí Abraço aí Pessoal Tudo aí Deixa eu ver quem mais Deixa eu ver Erinaldo 100% fiel Tamo junto É a rosa idêntica Do Cristiano Neves É verdade Eu já tava Curtando aí Pensando também É, os cantores Eles estão assim Eles puxam muito Amado Batista Cristiano Neves Tem muitos Vamos puxando assim Outros já puxam Reginaldo Rossi É, são pessoal do cover É assim mesmo Tamo junto Deixa eu ver quem mais Quem mais Que está aqui Ana Rodrigues Eliana Teixeira Tamo junto Eliana Teixeira Tamo junto É, quem mais Que está aqui Que eu não falei Hein pessoal É, está todo mundo Aqui Beto Santos Boa noite Boa noite Tamo junto É isso aí Nosso amigo José Cando Vem pelo cheiro Quando ele escuta Um brega Emílio Está aí Emílio está aí Com a gente Emílio Novaes E vamos lá Conta mais um aí Que está na agulha É, solta Eu e Lázio Moraes É brega Nada Mais me interessa A vida não presta Eu perdi você Vou Por aí Sozinho Sem os seus carinhos Sem o seu amor Não quero saber demais Amar ninguém Desse mundo Nada me convém Nada resta Sem o seu calor Se você não voltar Pra mim Meu sonho está perdido E o meu coração Ferido No meu peito E o meu coração De lá Será de dor Ei Filácio Moraes Ei Filácio Moraes Ei Filácio Moraes Nada Eu perdi você Filácio Moraes Filácio Moraes Saber demais, amar ninguém Nesse mundo nada me convém Nada resta sem o seu calor Se você não voltar pra mim Meu sonho está perdido E o meu coração ferido No meu peito deslacera de dor Ela passou a noite comigo Me deu seu amor, seu abrigo Agora já está com o outro Essa é a sua vida Eu gostei muito dela Confesso, estou com ciúme Mas não é de ninguém É de quem quiser Garota de programa Eu quero seu amor De uma vez só para mim Apaixonado eu estou Garota de programa Quero casar com você Quem quiser pode falar Mas não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Quem quiser pode falar Eu tenho amor só para te dar Ela passou a noite comigo Me deu seu amor, seu abrigo Agora já está com o outro Agora já está com o outro Essa é a sua vida Eu gostei muito dela Confesso, estou com ciúme Mas não consigo te esquecer Mas não é de ninguém É de quem quiser Garota de programa Garota de programa Eu quero seu amor De uma vez só para mim Apaixonado eu estou Garota de programa Quero casar com você Quem quiser pode falar Mas não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Quem quiser pode falar Eu tenho amor só para te dar 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 A carta que você deixou Para mim em cima da mesa Eu li e já reli Confesso com muita tristeza Eu não sabia Eu não sabia Que você comigo A carta triste A carta triste Eu quero esquecer De um amor que existe Que eu sinto por você Eu estou tão triste Porque eu te amo demais Mas se você não é feliz Siga o seu caminho em paz Ei, Vilázio Moraes A carta que você deixou A carta que você deixou Para mim em cima da mesa Eu li e já reli Confesso com muita tristeza Eu não sabia Que você comigo era infeliz Eu pensei que era tudo o que quis Pois você nunca me falou Pois você nunca me falou nada E de repente Você partiu, foi embora E o meu coração chora Eu te amo demais A carta triste Eu quero esquecer De um amor que existe Que eu sinto por você Eu estou tão triste Porque eu te amo demais Mas se você não é feliz Siga o seu caminho em paz Não diga adeus por favor Diga somente até logo Não mate a minha esperança De um dia ter você de volta Eu sei que entre nós acabou Você já não me ama Que foi embora com outro Que se deitou na cama Não me diga adeus Não me diga adeus Deixa eu sonhar Que um dia eu serei seu Não me diga adeus Diga até breve Porque eu vou ficar Aqui a te esperar Ei, Vilácio Moraes Ei, Vilácio Moraes Não diga adeus por favor Diga somente até logo Não mate a minha esperança De um dia ter você de volta Eu sei que entre nós acabou Você já não me ama Você já não me ama E foi embora com outro Que se deitou na cama Não me diga adeus Não me diga adeus Não me diga adeus Deixa eu sonhar Que um dia eu serei seu Não me diga adeus Diga até breve Porque eu vou ficar Aqui a te esperar Opa, tamo junto Fusquinha amarelo Fusquinha amarelo Fusquinha amarelo aqui Quando eu vejo Já parei Deixa eu ver aqui Pessoal Quem é que está aqui Com a gente Nessa quinta-feira Aqui em toa Com Evilácio Moraes Olha o Fusquinha Tamo junto Deixa eu ver Quem é que está chegando Aí Joselita Chegando aí Joselita Erinaldo Sabino Frangolino Tânia Também Quem mais A Zélia Paulo Flávio Tamo junto Luiz Lima Isa Tamo junto Quem mais Que está aqui No nosso chat Love Dione Valdeci Tamo junto Deixa eu ver Quem mais aqui Gilton Moraes Deixa eu ver Quem mais Que está aí Com a gente Paulo Flávio Tamo junto É brega Tamo junto Joselita Tamo junto Eliana Teixeira Isso aí Gilano Tá aí José Cândido Um abraço Para você também Tamo junto Fatima Ramos Bora lá Sai cosquinha Que eu passo por cima Ela era só minha Mas de repente Mas de repente Tudo acabou Hoje vivo sozinho Sofrendo Sem seu amor Meu Deus do céu Mande ela voltar Mande ela voltar Mande ela voltar Meu Deus do céu Mande ela voltar Ela era só minha Mas de repente Tudo acabou Hoje vivo sozinho Sofrendo Sem seu amor Meu Deus do céu Vida é sem ela Não estou acostumado Eu prefiro morrer Do que viver Sem ela do meu lado Nossos filhos reclamam O cachorro no arde E o carro não quer pegar Mande ela voltar Meu Deus do céu Mande ela voltar Mande ela voltar Mande ela voltar Meu Deus do céu Mande ela voltar 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 Minha casa era simples Mas eu era feliz Faltava tudo, não tinha nada Mas o amor não me faltava Hoje eu sou rico, tenho tudo Aviões e fazendas Mas o meu sorriso Não demonstra que estou sofrendo De quem vale tanto dinheiro Se não tenho um amor A mulher que tanto amava Por outro me deixou Fui embora e me deixou sofrendo Com a minha dor Fui embora e me deixou sofrendo Com a minha dor Ei, Vilásio Moraes Hoje eu sou rico, tenho tudo Aviões e fazendas Mas o meu sorriso Não demonstra que estou sofrendo De quem vale tanto dinheiro Se não tenho um amor A mulher que tanto amava Por outro me deixou Por outro me deixou Por outro me deixou Foi embora e me deixou sofrendo Com a minha dor Foi embora e me deixou sofrendo Com a minha dor Eu queria que você fosse só minha É por isso que vim aqui lhe buscar Se você quiser ser a minha esposa E farei a minha esposa E farei a rainha do meu lar Estou vindo de uma separação É a moça com quem me casei Era uma moça de família Me traiu quem eu mais amei Garota de cabaré Venha comigo morar Pode arrumar as suas coisas Deixe quem quiser falar Garota de cabaré Não importa o seu passado Quero que daqui pra frente Você fique do meu lado Estou vindo de uma separação É a moça com quem me casei É a moça com quem me casei Era uma moça de família Me traiu quem eu mais amei Garota de cabaré Venha comigo morar Venha comigo morar Pode arrumar as suas coisas Deixe quem quiser falar Garota de cabaré Não importa o seu passado Quero que daqui pra frente Você fique do meu lado Deixe quem quiser Você fique do meu lado é isso daí garota de cabaré vem morar comigo é isso daí tá aí deixa eu ver quem mais que está aqui é vilazio morais pessoal já estamos com uma hora e oito minutos tamo junto eu ver aqui frangolino maria zélia emílio nova e noeli noeli também joe marim games tamo junto marim games também emílio nova e se eu ver quem mais tá aqui marinalva marinalva tá aí também no nosso chat love toda noite já vamos para a segunda parte aqui do nosso nossa live aí e já estamos com uma hora e quase uma hora e dez minutos e muito brega aí muito bacana com evilazio morais tamo junto daqui a pouquinho eu volto hein pessoal daqui a pouquinho estarei de volta jilton tamo junto tá todo mundo aí aí deixa eu ver quem é que vai agora cantar mais um pouco aqui vamos lá de novo aqui nesse CD aqui bacana lá vinho do brega o moral do youtube tá na hora da sofrência hoje a noite eu vou falar com seu pai hoje a noite eu vou pedir a sua mão por favor não me diga não não me diga não não me diga não meu amor novinha eu te amo eu te amo eu te amo novinha eu te amo 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 meu amor hoje a noite eu vou falar com seu pai hoje a noite eu vou falar com seu pai hoje a noite eu vou falar com seu pai meu amor meu amor meu amor não me diga não não me diga não meu amor Novinha, eu não tenho dinheiro, novinha, eu não tenho carrão Mas por favor, não me diga não, não me diga não, não me diga não, meu amor Novinha, eu te amo, eu te amo Novinha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu amor Eu lhe dei o meu amor A troco de nada, me envolvi à toa com a pessoa errada Sem perceber, já tava no fim Aí parei pra pensar em nosso romance, acordei pra vida, não tem outra chance E hoje em diante, vai ser sempre assim A vida é pra ser vivida, eu estou vivendo, já sofri bastante, mas tô aprendendo Já me enganei, mas não quero enganar Primeiro eu amo a mim mesmo, segundo alguém Se vale a pena, aí sim tudo bem No jogo do amor, vou jogar pra ganhar Gente, pensa loucura Que não vale a pena, que não vale a pena, no filme da Não quero mais me envolver com pessoa errada A vida é boa e a carga é pesada Eu entendo que a vida é um belo jardim A vida é pra ser vivida, eu estou vivendo Já sofri bastante, já sofri bastante, mas tô aprendendo Já me enganei, mas não quero enganar Primeiro eu amo a mim mesmo, segundo alguém Se vale a pena, aí sim tudo bem No jogo do amor, vou jogar pra ganhar A gente pensa loucura Que não vale a pena, no filme da vida Alguém rouba a cena É uma novela que não chega ao fim Não quero mais me envolver com pessoa errada A vida é boa e a carga é pesada Eu entendo que a vida é um belo jardim Eu entendo que a vida é um belo jardim O meu amor era verdadeiro E o teu era pirata O meu amor era ouro E o teu não passava de um pedaço de lata O meu amor era um rio E o teu não formava uma fina cascada O meu amor era uma fina cascada O meu amor era de raça E o teu simplesmente um vira-lata É isso que eu não faria O meu amor era um pedaço de lata 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 O amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 É, só vale 1,99 Tamo junto Zélia Azevedo, Maria Fátima No nosso chat love Helena, Zélia Luiz, Maria As Marias estão aí Neilton, Marival Tamo junto, Alagoinha Na Bahia O pessoal da Bahia, Alagoinhas Joselita, Taí Deixa eu ver o que mais aí Tamo junto, é isso mesmo Joselita Pessoal, mande o like aí O joinha Pra dar uma levantada no canal É isso aí, tamo junto Não custa nada não O joinha é de graça Tamo junto Paulinho Oficial Tamo junto aí Quem mais que está junto com a gente É, Marinalva Quem mais que está aqui Luiz Lima Neilton Tamo lindo Barbosa Tamo junto Já estamos com 1h19min Vamos até 1h30min Mais ou menos Então já vamos para a nossa parte final Tamo junto Com todos vocês aqui Já falei José Cândido Tá aí também Tamo junto A Mauri Mariano Também está chegando aí No nosso chat love Tamo junto Com o Joe Noeli E todos vocês aí Bora lá Mais um aqui Solta mais um aí Para ir para a parte final Da nossa live Nas minhas noites De angústia e solidão Eu vou à praça Recordar o que passou Ando em silêncio Entre as plantas Do jardim Me sinto em tudo A presença do amor E vez em quando Sinto algo diferente Então procuro Na penumbra O rosto amigo O meu desejo Vai queimando Pouco a pouco Até parece Que você está comigo Com um sorriso Meio triste No meu rosto Vou recordando As nossas noites Com carinho Naquela hora Em que todos Se completam É que percebo Que só eu estou Sozinho Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais Que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo A nossa praça Eu fico sem graça Eu fico sem graça Olhando os casais Que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus Até quando Isso vai ser assim Nas minhas noites De angústia e solidão Eu vou à praça Recordar o que passou Ando em silêncio Entre as plantas Do jardim E sinto em tudo A presença do amor E vez em quando Sinto algo diferente Então procuro Na penumbra O rosto amigo O meu desejo Vai queimando Pouco a pouco Até parece Que você está comigo Com um sorriso Meio triste No meu rosto Vou recordando As nossas noites Com carinho Naquela hora Em que todos Se completam É que percebo Que só eu estou sozinho Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais Que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus Até quando Isso vai ser assim Será que ela ainda gosta De mim Será Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta De mim Será Eu acho que sim Eu acho que sim Passo a minha vida Esperando Sonhando Com aquele amor Que um dia Que um dia Me deixou chorando Sozinho Levando essa dor Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Dizem que eu já fui esquecido Duvido Duvido Eu pago pra ver Um amor tão grande Como o nosso Ninguém 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 Consegue esquecer Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será? Eu acho que sim Será? Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Passo a minha vida esperando Sonhando Com aquele amor Que um dia Me deixou chorando Sozinho Levando essa dor Será? Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Eu acho que sim Eu acho que sim Quem é o dono dos seus olhos? Quem é que roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta Brinco com seus sentimentos Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero mostrar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é que roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta Brinco com seus sentimentos Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero mostrar pra você Que eu sou sua paixão E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mais que fazer com essa dor que me bate Mato esse amor ou me mata o ciúme E aí, musicão pessoal Vamos lá, já nos despedindo Enquanto vocês vão se despedindo aí Vão curtindo mais um pouquinho da música aqui do Evilá de Moraes Abraço Helena, abraço Maria, abraço Mauri, Joselito Valderi, Luiz Todo mundo que participou dessa nossa live Vão despedindo aí dos seus loves, das suas amizades, dos seus grupos Enquanto nós vamos curtindo mais um pouquinho desse som bacana É a penúltima essa aqui Mais no meu sonho de noite Que beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Remendo a carta, sentindo perfume Mais que fazer com essa dor que me bate Mato esse amor ou me mata o ciúme Música Obrigado a todos que participaram Vamos curtir mais um aí Vamos despedindo pessoal Muito obrigado a todos Amanhã às 19h estaremos aqui novamente Se Deus quiser Música Música Por causa dela derrubei a casa Eu pisei na brasa Fogo da paixão Música Por causa dela acabei só Acabei só Com meu coração Música Por causa dela acabei só Acabei só Com minha solidão Música Música Por causa dela eu fiz tudo errado Eu paguei dobrado Eu fiz confusão Música Por causa dela eu virei o mundo Eu pisei no fundo Do meu coração Música Por causa dela acabei só Acabei só Com meu coração Música Por causa dela Por causa dela acabei só Acabei só Com minha solidão Música Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu canto Eu sou poeta Por ela eu sou Música Menino sonhador Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu canto Eu sou poeta Por ela eu sou Música Canção de amor Música Por causa dela eu perdi o rumo Eu briguei com o mundo Eu chorei em vão Música Por causa dela derrubei a casa Eu pisei na brasa Fogo da paixão Música Por causa dela acabei só Acabei só Com meu coração Música Por causa dela acabei só Acabei só Com minha solidão Música Música Por causa dela eu fiz tudo errado Eu paguei dobrado Eu fiz confusão Música Por causa dela eu virei o mundo Eu pisei no fundo Do meu coração Música Por causa dela acabei só Acabei só Com meu coração Música Por causa dela Por causa dela acabei só Acabei só Com minha solidão Música Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu canto Eu sou poeta Por ela eu sou Música Menino sonhador Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu canto Eu sou poeta Por ela eu sou Música Canção de amor Música Música Venha de onde vier Chegue de onde chegar Música Aquele amor que sonhei Virar que eu sei É só Música Cinderela Cinderela Menina moça Coração a palpitar Cinderela 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 E o seu príncipe encantado Vai chegar Música Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virar que eu sei É só esperar É só esperar Música Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará Cinderela Me beijo mais puro De amor pra lhe dar Música Cinderela 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 Menina moça Coração a palpitar Cinderela 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 E o seu príncipe encantado Vai chegar Música 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 É isso aí galera Será que vai chegar Será que ela quer me amar Será que ela já tem outro Ocupando o meu lugar Será onde me encontrar Será que ela quer me amar Será que ela já tem outro Será que vai acabar Vai sim Muito obrigado a todos Essa é a última mesmo Valeu Estão juntos Sete horas da manhã Tem busão Vamos lá Deixar aquele joinha Dá força Para o pessoal Para o pessoal Vim para a nossa carreta Tem que ir lá No busão Para dar um like Para o pessoal Vim para a nossa carreta É Vamos que vamos Muito obrigado a todos Amanhã sextou Em 19 horas Se Deus quiser E a internet nos ajuda Vim para a nossa carreta Valeu Até amanhã Tamo junto Fui